Oi, queria convidar você para acompanhar o programa Câmara Entrevista, que tem o objetivo de colocar na pauta questões sociais importantes para Santa Maria e região. O programa vai ao ar aos sábados, com reprise nos domingos, às duas da tarde e às dez da noite. O convidado deste programa é o médico epidemiologista da Prefeitura Municipal de Santa Maria, Marcos Lobato, que vai falar um pouco mais sobre doenças infecciosas. Não perca o programa! Legenda Adriana Zanotto